Fala galera aqui, quem fala vagabos e manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E curiosidade no vídeo de hoje vou falar muitas novidades do Fortnite Battle Royale E bom, hoje de manhã teve a atualização de conteúdo do patch 8.2 Não chegaram muitas novidades no jogo, por isso eu não trouxe o vídeo hoje mais cedo lendo as notas do patch Porque eu acho que não tinha tanta necessidade assim Afinal né, foram poucas novidades Então nesse vídeo eu decidi reunir as novidades dessa atualização de conteúdo junto com outras novidades também, beleza? E bom, olhem só o que está escrito lá nas notas do patch Arco bombástico O tiro com o arco pode ser uma explosão de diversão Elimine inimigos de uma maneira totalmente inédita com essa nova arma explosiva Então hoje já foi lançado esse novo item que é o arco explosivo Que já tinha sido anunciado na aba de notícias anteriormente E rapaziada, para quem está se perguntando se teve que atualizar o jogo ou não Foi apenas uma atualização de conteúdo O servidor não fechou e você também não precisou fazer download de nada, tá ligado? Apenas você entrar no jogo, você já vai ver esse novo item, certo? E bom, olhem só a descrição desse item Dispara flechas com uma ponta de cápsula de espingarda que explode no impacto Usa munição de espingarda Quanto mais tempo você segurar a tecla de disparo, mais rápido o disparo O dano explosivo é consistente, independentemente da potência do disparo O arco bombástico atinge a potência máxima após 1,6 segundos de carregamento Um acerto direto causa tanto o dano de acerto direto quanto o dano de explosão ao jogador inimigo atingido Acerto direto, dano base 15, multiplicador de acerto na cabeça vezes 2 E o dano de explosão é de 100 Então tipo assim rapaziada, esse arco tem um dano de explosão em área Assim como os itens explosivos, tá ligado? Granada, lança-granadas, bazuca Ou seja, você não precisa acertar diretamente seu inimigo para estar causando 100 de dano É claro que o dano de explosão de área do arco não é tão grande como o da bazuca, por exemplo Então você tem que acertar bem perto do seu inimigo para estar causando esse 100 de dano Mas é muito dano, é quase igual o da bazuca E se você acertar o seu inimigo no peito, você causa além do 100 de explosão, mais 15 do dano direto E se você acertar o headshot, o dano do corpo multiplicado por 2 O dano da explosão é fixo em 100 Mas o dano no corpo varia conforme a potência do seu tiro O dano máximo que você pode causar no inimigo usando esse arco é 136 Obviamente com a potência máxima do seu tiro Então esse item não causa insta-kill Mas é muito bom E também levando em consideração que você usa munição de espingarda Ou seja, você não tem aquele limite de munição assim como as bazucas e o lança-granadas Enfim, se você já jogou com esse item, deixe aí embaixo nos comentários Se você gostou dele ou não E também se você achou um item apelão Pelo jeito a galera achou ele um pouco apelão Mas eu quero saber as opiniões de vocês a respeito dele E bom rapaziada, hoje também chegou um novo modo por tempo limitado Tiroteio de atiradores de elite Que é o famoso modo de sniper As únicas armas que caem são rifles de precisão Geradores de saque de chão reduzidos em 50% E desativamos reviver companheiros atordoados Mas não acabados em duplas e esquadrões Cuidado ao espreitar Outra novidade que teve hoje Foram na verdade uma modificação nas pimentas O consumível que foi lançado semana passada Olhem só a modificação delas que ocorreu hoje A duração aumentou de 10 segundos para 20 segundos E o bônus de velocidade aumentou de 20% para 40% Para quem não sabe as pimentas se encontram no bioma de deserto do mapa E além de dar vida elas também te dão velocidade E eles dobraram agora na potência da velocidade dela Então está muito justo aí para você dar uma experimentada melhor aí durante as partidas E a última novidade que teve hoje Na verdade foram apenas algumas correções de erro lá nos eventos No modo arena para ser mais exato Eles corrigiram o problema que impedia que os jogadores entrassem na fila de duplas Em casos em que o líder do grupo pertencesse a uma divisão mais baixa E o problema também que fazia com que os jogadores não fossem promovidos Para a divisão seguinte ao jogar com duplas com o jogador em uma divisão mais alta E o último problema que eles corrigiram Era no qual cobrava-se tarifas do ônibus dos jogadores em duplas Com base na divisão do líder do grupo em vez de na própria divisão Então tá aí rapaziada Essas foram todas as novidades da atualização de conteúdo de hoje Do patch 8.2 Como eu disse não tiveram tantas novidades assim Então decidi já trazer nesse vídeo aqui com outras novidades também Também tiveram mudanças no modo criativo e no modo salve o mundo Então eu iria deixar na descrição do vídeo O link das notas do patch Caso você queira conferir tudo com calma Tudo certinho ok manos E rapaziada Outra novidade de hoje É lá na cratera empoeirada Eu não sei se vocês perceberam Nesse local está rolando outra escavação Assim como teve semana passada lá perto da ponte quebrada Só que tipo assim manos Até o momento que eu estou gravando esse vídeo Já tem sete baús nessa escavação Sim é muito baú E ela nem terminou de ser totalmente escavada E todo mundo sabe que quem faz a escavação somos nós jogadores A gente tem que ir lá nesse local Dar as picaretadas nas pedras que tem por ali Por isso Se você quer descobrir o mais rápido possível O que tem nesse local Dê uma ajuda lá Dar uma picaretada nas pedras Tenho certeza que ainda hoje A gente vai descobrir tudo que tem nessa escavação Ok manos Até o momento como eu disse Tem sete baús no local Mas muitos leakers estão comentando Que no total né Quando toda a escavação for revelada Terão onze baús Nesse pequeno quadrado Imaginem só Onze baús num quadradinho É tipo um campo de batalha E onze baús É muito mais do que outras cidades grandes Que tem no mapa Faz realmente uma briga gigantesca ali no meio Da cratera empoeirada E além dos baús Já foi revelado também uma âncora Aí eu pergunto pra vocês Essa âncora não lembra outra coisa aí na história do jogo? Quem joga desde a quarta temporada Deve lembrar daquela âncora viking Que foi trazida pelo portal no final da quarta temporada E ela se encontra perto da área viking do mapa Certo? E tipo assim manos É muita, muita, muita coincidência Dois itens, vou dizer assim né Que estavam no mapa Na quarta temporada Estão sendo revelados Nessas escavações Na semana passada Eu falei daquele osso de dinossauro Que se encontrava lá na quarta temporada No Lamaçal Nebuloso E agora essa âncora Que lembra muito A âncora viking né Que foi trazida também no portal Na quarta temporada Tem muita coisa realmente Da quarta temporada E coisas antigas E além dessa âncora Também foi revelado Nessa escavação da cratera Um container Só que esse container verde Não é um container comum né Tipo que não significa nada Ele é exatamente igual A um que se encontrava no mapa Antes do meteoro atingir a ilha Tá ligado? Ele ficava empilhado né Junto com outros containers Perto do antigo depósito E empoeirado Assim como dá pra ver Nesse vídeo manos Olhem só Tem um detalhe né Um texto escrito ali Em branco Nesse container verde E ele é muito idêntil A esse container encontrado hoje Ali na escavação da cratera E empoeirada Ou seja rapaziada Muitas coisas estão voltando No mapa Fazendo referências A locais antigos Principalmente da quarta temporada E outra coisa Que eu esqueci de mencionar Que também foi encontrado Nessa escavação da cratera É um pedaço de meteoro Que também era lá Da quarta temporada Esses pedaços Estavam espalhados Pelo mapa inteiro Naquela época É claro que ao longo do tempo Eles foram sumindo Mas hoje Já foi encontrado Um pedaço dele do meteoro Nessa escavação Na cratera empoeirada Eu tô achando muito estranho mesmo Tantas referências assim Da quarta temporada Nessas escavações Da temporada 8 E vale lembrar Que essa é apenas A segunda escavação E no total Já foi encontrado Nos arquivos do jogo Que terão nove escavações Espalhadas no mapa Ou seja Até o final dessa temporada Podem ser que muitas Outras referências Apareçam na ilha do jogo Então eu quero saber As opiniões de vocês Vocês realmente acham Que locais antigos Podem retornar? É claro que isso ainda É um mistério Não tem como confirmar nada Mas eu acho bem legal Esse sentimento nostálgico Que a gente sente Vendo essas paradas Que estavam antigamente Aí no Fortnite Battle Royale E tem muita gente Comentando mesmo Teorizando aí Que a temporada 4 Tem tudo a ver Com o futuro do jogo Tá ligado? O visitante As pedras pulo Já que tantas coisas Que estão sendo reveladas Nas escavações Tem a ver com a temporada 4 Mas é claro Quero saber o que vocês acham A respeito disso também E se você ficou se perguntando Por que diabos Tem tantos baús assim Nessa escavação da cratera É porque possivelmente Essa era a quantidade De baús que tinha Antigamente no mapa Lá na temporada 3 Antes do meteoro Atingir a ilha Porque nessa área Lá na temporada 3 Tinha várias fábricas Algumas casas espalhadas Aquela pilha de container Que eu falei antes também Ou seja Além do container verde Que eles colocaram Na escavação Relembrando a temporada 3 Eles também colocaram A quantidade de baús Que tinha naquela época Eu achei uma referência Bem legal E galera Apesar de hoje Não ter chegado Tantas novidades no jogo Ocorreram algumas pequenas mudanças É fofinho demais E hoje Ele já está com a flor na mão Olhando a sua donzela Do outro lado Dessa maldita lava Que ainda está separando os dois Eu espero do fundo do coração Que eles possam se reencontrar Até o final dessa temporada Porque eles merecem demais Um final feliz E por fim A última pequena mudança no mapa Que também não foi tão importante É lá no bairro A cada duas semanas Mais ou menos O local no bairro muda E hoje Eles adicionaram no mapa A mansão misteriosa Então você pode ir lá Dar uma explorada nesse local Que está num jogo Por tempo limitado Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixem embaixo nos comentários A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei aqui no vídeo de hoje O que você achou Desse arco explosivo Se você gostou dele ou não E também comente A sua teoria Sobre a temporada 8 Será mesmo Que a história do game Vai ter relação Com a temporada 4 Já que muitas coisas Estão sendo reveladas Aí nessas calmações Enfim Eu quero saber As teorias de vocês E se você gostou do vídeo Deixa o like Porque não custa nada E vai estar me ajudando demais E mande esse vídeo Para seus amigos Para eles ficarem sabendo De todas essas novidades E para eles deixarem Nos comentários As opiniões deles também Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui